A gente capricha no churrasco aí de Dia dos Pais, talvez por ano só, hein? Panteiga. Eu só te tivesse, eu passei a minha vida toda do lado da churrasqueira, fazendo churrasco junto com o meu pai, junto com os meus amigos, e hoje eu tenho o prazer de preparar o churrasco pra aprimorar o Dia dos Pais, com nada mais do que o meu grande pai. E mais legal ainda é fazer isso pro pão de açúcar, porque a gente tem uma grande história. Foi o primeiro lugar que nós vendemos nossos produtos fora das nossas rodas. Então é uma história realmente muito longa, muito bonita, e aprendemos muito com toda a história do pão de açúcar. A gente tinha um sítio na minha infância, e era muito comum no final de semana, no domingo, a gente fazia um churrasco, mas você imagina, uma família de açougueiros, tinham meu tio, meu pai, meu avô na churrasqueira, e eu tava lá correndo, brincando, e só naquele clima do churrasco. Aí foi um pouco mais pra frente, quando eu já tava lá nos 17, 18 anos, que a molecada, os amigos de escola, começaram a se arriscar e ir pra churrasqueira, e eu acompanhando eles fazendo, olhava e falava assim, Nossa, eles tão estragando, tão tirando a castrinha de fora, não tão cortando do jeito certo, não sabiam nem qual corte fazer. E aí devagarzinho eu fui me enfiando ali naquele espaço, que era só dos homens naquele momento. E aí não passou muito tempo pra que na minha turma de amigos eu já fosse a churrasqueira oficial da turma. Então, a gente vai preparar a picanha. Tem uma dica bem legal que eu aprendi com meu pai, que é fazer um corte antes, na carne ainda in natura, pra mostrar o sentido da fibra, o sentido do corte, né? Sempre contra as fibras. Que aí depois que ela estiver assada, fica mais difícil de visualizar o sentido da fibra, e com aquela marcação a gente não vai ter erro. Eu vou fazer uns cortes bem superficiais. A fibra tá correndo nesse sentido. A gente faz a marcação já contra a fibra. E aí depois que ela estiver bem tostada, não vai ter dúvida de como tem que cortar. Tá tudo certo. Então, eu vou levá-la pra dar uma selada ali primeiro. Vou fazer uma salada de batata, que eu acho que é um acompanhamento clássico de churrasco, mas eu vou fazer daquele jeito que a ONU padeira. Daquele jeito, um. Não é a terra do churrasco, mas curiosamente, a Hungria também tem o seu churrasco. Tem um prato lá, que a gente não comeu nessa viagem, mas é um prato de madeira com várias carnes grelhadas, é muito comum na Hungria. Não se chama de churrasco, chama de no prato de madeira. Então, nós estamos fazendo aí um prato de madeira e eu faço um acompanhamento que minha mãe fazia mal. A sua batata tá aqui cozida ainda quente. Eu gosto de começar espremendo um limão na batata pra já trazer uma acidez que ele vai acabar incorporando. A salada é um pouquinho diferente do que a salada que a gente tá acostumada, né? Ela leva um pouco de salsão, cortada assim, bem fininha. Também faz uma crocância, um sabor diferente. trocar um pouquinho de mostarda. Eu gosto de colocar um pouco de iogurte pra ficar mais leve a salada de batata, nos cartões quesadouras. E agora tem que entrar a maionese, né? Senão não é salada de batata. Então tá tudo direitinho aqui? Tá tudo certo? Agora eu vou misturar, tomando bastante cuidado. E uma salsinha pra trazer um frescor, um verdinho aqui. A gente ia fazer uma combinação perfeita com a nossa picanha, o que você acha? Vamos fazer o que a gente faz em casa, né? Delícia. E quando eu tava fazendo a salada de batata, você foi pra ela dar uma mexidinha na picanha? Ah, você sabe, a gente não aguenta, né? Eu vi muito quente, aí deu uma subidinha pra gente poder ter o ponto perfeito da carne. Pai, dá uma mãozinha aqui pra gente cortar. Não custa, né? Então, olha, aqui dá pra ver fácil os riscos que eles vão abrindo depois que eles quentam. Não tá quase bom pra comer, né? Não sei se a faca aqui tá boa ou a carne que tá macia, ou as duas coisas, né? Eu vou fazer o sal temperado com as ervas frescas, com as ervas frescas, que fica bem mais aromático. Aqui tem fumível, alecrim, salsa e sal. Olha esse perfume das ervas. Olha esse perfume das ervas. Perfume das ervas quando pica, é uma maravilha. Bom, então agora vou temperar a picanha com esse sal com as ervas. vou botar essa carne agora pra dar aquela última tostadinha e dar uma mãozinha. É um orgulho, né? Poder ter aprendido todas as técnicas e todo o conhecimento que eu tenho hoje em cartas graças ao meu pai. E agora poder oferecer essa picanha especial. Espero que o ponto aqui não decepcione, hein? Manteiga. A hora da verdade. Eu tô muito feliz de gravar uma receita pro pão de açúcar e pra churrascada, especialmente pra você, né? É, é, é. Vamos lá? Bom! E pra você que tá em casa, perija dos pais, celebre junto com o seu pai fazendo um churrasco que eu acho que ele vai adorar. E pra você que tá精ivados com o seu pai de Abertura. Uh, uh, uh. Ai, o que tinha querer adorar. Ai, o que tem que ter Legenda Adriana Zanotto